Boa noite a todos, hoje exatamente 13 de março de 2024 estamos nós reunidos para estudarmos a obra, muito bem crianças, o nosso querido amigo Ilmar irá fazer a nossa prece de gratidão logo depois o nosso querido Mateus vai ser o nosso continuista porque a nossa amiga Cecília está muito bem obrigada, está numa festa de forma atua, então vamos fazer a nossa prece de gratidão que Jesus envolva o nosso irmão Ilmar. Então vamos lá meus amigos, uma bela noite a todos, vamos fechar nossos olhos, vamos abrandar nossos corações, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer, agradecer a Deus, agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por mais um dia de grandes oportunidades em nossas vidas e que assim estamos aqui também reunidos entre irmãos encarnados e desencarnados em busca do conhecimento nessa grande oportunidade que possamos compreender, que possamos prestar bastante atenção, mas não só compreender meus amigos e irmãos, mas colocarmos em prática a cada dia para sermos homens melhores nessa jornada. Queremos te agradecer querido Mestre Jesus pela tua luz de infinita bondade, de amor e paz que nos fortalece nessa jornada, mas também agradecer aos nossos queridos irmãos da espiritualidade amiga, nossos mentores espirituais que também nos auxiliam nessa jornada, que a tua paz e o teu amor nos envolva na noite de hoje, envolvendo também a todos aqueles irmãos que aqui não conseguiram chegar por algum motivo, com muita paz e amor em nossos corações, possamos vibrar também por esses irmãos. Fica conosco querido Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Na semana passada nós finalizamos o capítulo 6, a passagem, mais especificamente o item 6.4, o último item desse capítulo, cujo título era A Partida, no qual nós podemos observar e ver a experiência do irmão Jacó, que é o nosso irmão Federico Figni, na sua partida, entre aspas, desse plano mais físico desse terreno, que estava muito próximo à Prosta e ele junto com um grupo de espíritos desencarnados, parte desse grupo de auxiliares e a outra parte de auxiliados, eles vão fazer essa partida por meio de volitação para esferas mais elevadas. Dois pontos muito importantes desse item do capítulo foi que o irmão Andrade dá importância que existiam mais auxiliadores do que auxiliados, mas entre dois e três auxiliadores por espírito auxiliado, né? Cada espírito que estava sendo ajudado naquele momento, tem um parado para poder se elevar da crosta, tinha dois ou três irmãos ali auxiliando. E esse ato de volitar, naquele momento, não partia dos espíritos ali sendo ajudados, e sim do poder magnético do irmão Bezerra de Menezes, que por meio de sua vibração e de seu pensamento elevado, podia manter, sustentar o voo, entre aspas, essa levitação em um meio fluídico, que ele até explica como se fosse um mar no meio do céu, né? Ele faz essa comparação, que ele está nadando no céu, nada mais é do que um mergulho no fluido, esse mergulho, essa volitação era sustentado pelo poder magnético do orador, que no caso era o nosso irmão Bezerra de Menezes. E à medida que eles foram se elevando, né? Que o nosso irmão Jacob foi observando essa levitação, volitação, ele pôde perceber que à medida que ele se afastando da crosta, mais e mais denso e escuro era o ambiente que ele via abaixo dele. E o irmão Bezerra de Menezes faz uma breve explicação do que está acontecendo, que ele está começando a ver o todo e não mais uma parte, e ele estava ali sendo acompanhado pela filha, é o espírito da filha dele, a Marta, e junto com o irmão Andrade. E agora vamos dar início ao capítulo 7, cujo título é Incidente em Viagem. Então vamos lá, nós vamos iniciar então o item 7, Incidente em Viagem. Então vamos lembrar, vamos recordar que ele já está desencarnado, agora vamos pensar algo muito importante. O fato do Espírito estar desencarnado, isso não testifica que ele vai enxergar tudo do mundo espiritual. Entendeste? Ele pode desencarnar e continuar apenas enxergando o que nós enxergamos. Então o que que acontece? Você lembra que ele recebeu um amparo da espiritualidade para ter uma visão. lembra disso? Para que ele pudesse enxergar um pouco mais, agora você vai enxergar o que você não enxergava, então você vai ter uma visão diferenciada. Aí ele diz que a natureza começa a ficar diferente, a cor das árvores, ele passou a enxergar a terra, mas com um olhar que não era mais um olhar de alguém que estava encarnado. Mas é porque ele recebeu, vamos dizer assim, esse passe, vou colocar aqui entre aspas, para que ele pudesse enxergar. Então, ou seja, tudo que o irmão Jacó está enxergando para poder contar para todos nós, isso não é uma regra que todos os Espíritos desencarnados venham a enxergar. Ficou claro isso? Então, o fato de ser, tanto é que nós temos Espíritos que estão desencarnados e não conseguem enxergar determinados Espíritos. Para quem já estudou a obra de André Luiz, vai ver várias vezes André Luiz chegando, o mentor espiritual chegando e os Espíritos que estão influenciando, por exemplo, a casa que eles foram visitar, não enxergam eles. Entendeu? Então, o fato de ser Espírito, isso não quer dizer que ele vai enxergar todos os Espíritos e tudo do mundo espiritual. Correto? Estamos juntos? Então, bora lá mais um pouquinho. Item 7. Incidente em viagem. Todo mundo junto? Sim. Então, vamos nós. Já começa uma chicotada no primeiro parágrafo. Não é verdade? Doeu essa chicotada? Quem está em casa já leu também, já está entendendo o que a tia está falando. Você acha que nós vamos passar por cima disso sem dar uma ticada nisso aí? Se o homem soubesse a extensão da vida que o espera, além da morte física, da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheria na terra. Inclusive, nós, Espíritos. Outra norma de conduta. Porque nós temos muito conhecimento espírita, mas quando a gente passa daquele portão, a gente vive como se não conhecêssemos absolutamente nada da vida espiritual. A gente esquece que a gente recebe influências. Você já parou para pensar? Na época de Kardec, nós tínhamos um alto número de médiums inconscientes. Entrava em transe, voltava, não lembrava de nada. E hoje é muito raro você achar um médium inconsciente, porque a grande maioria é médium consciente. E isso é de fundamental importância. Porque nós precisamos não apenas dar comunicação, mas ter consciência da comunicação. Nós temos que começar a saber exatamente, diferenciar o que é meu e o que não é meu. E eu só vou aprender isso através do exercício. Então, a gente precisa trazer a mediunidade para a consciência. Eu tenho que estar lúcida, acordada, entendendo o processo que está acontecendo. Então, nós somos espíritas, sabemos disso, mas no nosso cotidiano, vêm aquelas ideias prontas na nossa cabeça e a gente não dá conta. Quando a gente vê, a gente já caiu. Nós, espíritas, sabemos que a vida familiar, que o grupo familiar é o grupo da reparação. Se eu tenho encrenca, as encrencas vão nascer juntinho comigo. Porque a gente só pensa no processo da expiação eu nascer com uma enfermidade. Não é só isso. Eu nascer com quem eu prejudiquei. Aí vem como irmãos, filhos, filhas. É por isso que a vida em família é um verdadeiro desafio. Mas nós somos espíritas. Nós temos a informação da reencarnação. Mas a gente esquece isso. Lá fora diz, meu irmão é insuportável. Minha irmã é muito difícil. Meu pai, eu não gosto. Minha mãe, é... Mas quem disse que o lar é o paraíso? O lar é uma oficina para consertar as emoções, os sentimentos. Entendeu? É uma informação que nós temos também. Então, ou seja, nós temos tantas informações, mas a gente vive como se não soubéssemos absolutamente nada disso. Então, se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheria na terra. É por isso que quando Pedro se aproximava do nosso senhor e falava assim, ô, o fulano fez isso, isso e isso. Calma, Pedro. Ele viverá. Então, muitas vezes, nós, para garantir o nosso, a gente anui com o crime. A gente se cala perante o crime. Desde que proteja o meu, o resto que se dane. A gente vai responder por isso também. E é em nome dessa covardia que está do jeito que está. Então, a gente tem que estar sempre se auto-questionando. O que eu ando fazendo? Qual é o meu posicionamento perante a vida, perante a sociedade? O que o Evangelho nos diz? Que a gente tem que tomar a defesa do fraco contra o forte. É verdade? Então, se o homem soubesse a extensão da vida que eu espero, além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheria na terra. E isso para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Vida profissional, vida familiar, para tudo. Eu vejo, às vezes, tantas pessoas reclamando de trânsito, 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 trânsito. E é muita gente mesmo que reclama. Não, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. E tu? Aí eu escuto música. Estou dentro do carro, com o ar condicionado. O mais doloroso é a gasolina. Para que eu vou estar me estressando? Aí o fulano trancou, freia, deixa o cabaí. Então, eu gastar a minha energia emocional, aí é para acabar. Vou ouvir o EOS, vou ouvir Schubert, um pouquinho de moza. Cuidado da minha saúde mental. Porque você já chega no trabalho com três cães no couro. Quatro empendurados, já só esperando outro problema no trabalho, que é para engatar também. Entende? Então, são coisas que a gente tem que começar a parar para pensar. Essa nossa atitude, né? Não me refiro aqui aos materialistas sem fé. Essa minha fala aqui anterior, diz o irmão Jacob, não é para aqueles materialistas, não. Aliás, a maioria dos ateus não passam de grande assembleia de crianças espirituais necessitadas de proteção e ensinamento. Crianças espirituais. Porque, meus irmãos, você negar Deus é o cúmulo do cúmulo da imaturidade espiritual. Porque eu posso pegar só um corpo humano e digo assim, meu amigo, olha só, só quero que você olhe para os rins e veja o trabalho que esses dois irmãozinhos fazem. Ok? Como é que surgiu isso daí? Me diz que o nada teve capacidade de construir os rins. O nada, sabe? O nada, o nada, o nada. Então, negar é um ato de muita, mas muita ignorância. Muito mais do que acreditar em Deus. Entende? Porque como é que tu vai negar o óbvio? Quem fez tem muita inteligência. Vai, muita. Aí tu vai para o coração. Gente, uma bomba injetora. Há anos. A minha já está com 52 anos aqui. Perfeito. Vai para a máquina cerebral. Então, por isso que ele diz, não me refiro aqui aos materialistas sem fé. Porque, aliás, a maioria dos ateus não passa de grande assembleia de crianças espirituais. Sem nenhuma maturidade, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum bom senso. Só quer brincar. Reporto-me com vigor aos que adotam uma crença religiosa, usando lábios e paixões, sem se afeiçoarem no íntimo, às verdades renovadoras que abraçam. Aos que adotam uma crença religiosa, usando lábios e a paixão, porque tem gente que vem fazer uma palestra, e desce ali a chibatada, que nem a Tia Conceição, mas lá fora toca o terror. E, meus irmãos, tocar o terror, só tem uma pessoa que vai se prejudicar. Não é Jesus, não. Somos nós. Só tem uma pessoa que se dana. É nós. Se dana, que eu digo, que se machuca. Somos nós. Toda vez que nós desobedecemos, a gente se machuca. A gente sofre. E por isso que ele diz, outras normas de conduta eu escolheria na Terra, se ele soubesse a extensão da vida que eu espera. Então, às vezes, meus irmãos, a gente abre mão de toda a moral, de todos os nossos valores, para termos algo transitório, para vivermos algo transitório. É aquela famosa fala, você está vendendo a sua alma. e perde uma encarnação por conta daquilo, essa coisinha. Desencarna, volta para a vida espiritual, que é a nossa realidade, e aí você olha para trás e vê o prejuízo. O prejuízo. Aí a gente pergunta, será que não vale a pena o sacrifício? Tia, o que seria esse sacrifício? Sacrifica teus desejos. E coloca Deus em primeiro lugar. Entendeu? Já doeu, né? Então, pensa, pensa às vezes, uma relação, um casamento difícil. Mas você tem filhos ali pequenininhos, né? Crianças, dificuldade, e você diz, por ti, Senhor, eu vou levar isso à frente. Mas é só por uma hora. Então, nós temos horror de uma palavra chamada sacrifício. Mas eu só, olha só, eu só vou fazer esse movimento de evolução se em algum momento nesse processo eu estiver me sacrificando. Sem sacrifício não há evolução. Porque se eu não sacrifico, é porque eu estou atendendo aos meus caprichos. se eu estou atendendo aos meus caprichos, eu deixei de atender à vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus ainda não é a nossa vontade. Nós ainda estamos diferentes. Eu quero de um jeito e Deus me convida, entende? Para um outro movimento. Então, eu tenho que sacrificar a minha vontade para aprender a vontade de Deus. E olha, a vontade de Deus não é para eu o servi-lo. É para eu me tornar um humano melhor. Deus não precisa de mim, não, tá? Ele só está me dando a chance para me tornar um humano melhor. E entender que eu sou filha dele. E que eu devo me comportar como tal. sou filha de Deus. Eu tenho um DNA divino. E eu tenho que aprender a me portar como um filho de uma divindade. Como um filho de Deus. Deixar de me portar, me comportar como um animal. Sou filha de Deus. Tem noção disso? Nós mesmo, os que nos beneficiamos ao contato dos princípios do espiritismo cristão, principalmente nós que ouvimos a mensagem dos que respiram noutros planos da vida eterna, ou seja, nós que estamos em reuniões mediúnicas ouvindo os espíritos. E lembra que o irmão Jacob, ele era dialogador na reunião mediúnica. Então, ele estava constantemente lidando com isso há anos. Se fôssemos menos palavrosos, falar bastante, e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro. porque a justiça indefectível nos espreita em toda parte e porque transportamos conosco para onde formos as marcas de nossos defeitos ou virtudes. Então, a gente pega o irmão Jacob, trabalhou muito no bem? Trabalhou. Fez muito trabalho no bem. Tanto é que ele tem o merecimento de ter o doutor Bezerra ali ao lado para auxiliar esse trabalhador que ele foi. Mas ele já tem a luz própria? Não, não tem. Por quê? Porque faltou tudo aqui, olha, no racional. Faltou descer aonde? Ou seja, amor, sentimento. Então, quantas vezes a gente vem à casa espírita e faz as coisas no automático? Mecânica. E a gente vê isso no acolhimento. O trabalhador está no acolhimento mas não acolhe. Ele vem para a casa espírita com uma extensão do trabalho profissional dele. Pensa alguém que tu muito ama, mas muito ama. Pensa nessa pessoa chegando e você recepcionando. Como é que você vai fazer? Primeira coisa, uma festa. alegria de acolher alguém que você muito ama. A gente recebe assim as pessoas na casa espírita? Ainda tem uns doidinhos que dizem assim, não tem vaga. Volte na outra semana. Não tem vaga. Não tem. Invente uma vaga. Porque foi Jesus que trouxe. A gente não pode dizer não tem. na casa do Cristo todo mundo chega e fica. É isso que a gente tem que entender. Então, se isso acontece nas casas espíritas é porque nos falta o quê? Ele está puxando a orelha. Eu estou aqui amenizando ainda. para onde formos, olha só, noutros planos da vida eterna, se fôssemos menos palavrosos e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro. porque a justiça indefectível nos espreita em toda parte. Não tem? Fez, plantou, não tem jeito. Porque a justiça indefectível nos espreita em toda parte. E por que transportamos conosco, transportamos, você leva com você para onde nós formos as marcas de nossos defeitos ou de nossas virtudes. Então, você vê que a ausência do amor, dessa amorosidade, que é a amorosidade, é o amor que nos faz, que acende a luz em nós, não tem, não tem ainda no nosso querido irmão Jacob. E ele leva essa marca com ele. Ele leva, você vê no momento em que a professora chegou, que ele percebeu a luminosidade da professora, ele sentiu o quê? Os ciúmes, a inveja, e ele soube ali, a filha deu uma chamadinha, isso são marcas. Então, quem é invejoso, continua invejoso, quem é ciumento, continua ciumento, quem é vaidoso, continua vaidoso. Não muda, gente. O fato de nós largarmos o corpo não vai mudar absolutamente quem somos. Então, se eu quero chegar melhor lá, eu tenho que trabalhar o meu mundo íntimo aqui. gente, não é a porta larga, é a porta estreita. E a porta estreita só dá para passar você, não as suas mazelas. Mas ela incha. Então, tem que passar só nós com as lições que Jesus nos ensina, que são leves e suaves. Entende? Está difícil, gente? Claríssimo, não é? Nós vamos sair por essa porta, o que nós vamos pensar hoje, o que nós vamos fazer? Ai, tia, como é que eu posso fazer? A gente fica assim, tantas ideias na cabeça, mas como é que a gente faz? Seja um bom esposo, seja uma excelente esposa, seja um irmão caridoso, uma irmã caridosa, seja uma filha, um filho amoroso, seja um funcionário decente, cumpridor dos seus deveres, seja um motorista de trânsito normal, equilibrado, se está dentro do transporte público, respeite as pessoas que lá estão, não escuta música alta, se você quer ouvir bem alto, ponha um fone no seu ouvido, tudo isso, gente, é respeito um pelo outro, que é o que nos falta, vai sair de manhã, você mora no apartamento, vai entrar no elevador, para que meio litro de perfume em cima de ti, você pode matar alguém dentro do elevador com alergia, e aquele perfume doce, seis horas da manhã é para acabar, entende? Então, você sai daquele movimento de pensar apenas em você e aprender a pensar no outro, no contexto que você vive, então, nos tornarmos pessoas melhores é aprendermos a olharmos para o outro, e esse outro, aquele que está bem próximo da gente, aquele que convive com a gente, quando nós começarmos a vivermos o evangelho dentro de casa, nós estamos começando a entender o evangelho, porque fora de casa, nós usamos o verniz social, soa maldade em crise, tendo que reconhecer, atravessando sombria região, aqui é punk, seguíamos sem novidades e pouco a pouco, lembra que eles estão saindo da terra e pouco a pouco adaptava-me a volatear como aluno que recapitula a prova, porque ali ele está, mas quem está apoiando é o doutor Bezerra, mas tem também o seu Andrade e tem também a sua filha, e ele diz que ele começa a dar uns voos mais soltinhos, como um aluno que recorda, em torno, olha aqui, a paisagem escurecia sempre, nós estudamos isso a semana passada, a densidade, esse escurecer que ele começa a enxergar é a densidade que está correlacionado com o pensamento dos e encarnado e desencarnado, tá bom? E ele diz que cada vez se ficava mais denso, né? em torno, a paisagem escurecia sempre, não obstante resplandecerem as estrelas lá no alto, possuía a perfeita noção de viajarmos sobre vasto abismo de trevas, vasto abismo de trevas, lembra que ele está em espírito e ele consegue enxergar tudo isso devido ao auxílio que ele recebeu, se eu pegar esse grupo, nem todos estão enxergando tudo que ele está enxergando. E lembra mais, tia quando a gente desencarnar, a gente vai fazer todo esse percurso? Não necessariamente, ele solicitou para poder escrever, ele poderia ter apagado aqui na terra e já ter acordado em algum lugar, dentro de um hospital, em algum local, numa enfermaria, ok? Ficou claro? Vocês estão entendendo, gente? Tá? Mas vamos ver aqui o percurso dele. Ele diz, observava, porém, admirado, que não me sentia em processo de ascensão. Ele não se sentia como se ele estivesse subindo, subindo, subindo. Porque, gente, quando a gente fala de colônia espiritual, eu não estou falando nada fora da terra. Se é colônia espiritual vinculado à terra, está aqui. não existe espaço vazio. Existe espaço que a gente não enxerga em dimensões diferentes, mas são mundos paralelos, mundos espirituais paralelos à terra. Então, quais são as colônias que tem aqui na terra? Colônias para espíritos que estão em transição, para espíritos que estão na erraticidade, ou seja, estão aguardando, vão desencarnar, passar por aquele processo todo e aguardando uma nova reencarnação. Então, fica aqui mesmo na crosta, entendeu? A gente acha que a colônia fica lá, saiu da terra. não, estão aqui, pairam aqui, em várias dimensões, em várias dimensões. Agora, obviamente, aquelas colônias de espírito puro, essa não precisa mais nem reencarnar, não tem mais nem vínculo com o planeta físico, a não ser que eles venham em missão. Entendeu, gente? Ficou claro isso? Então, quando a gente falar em colônia, a gente vai pensar em alguma coisa fora da terra? dentro, apenas dimensões, o quê? Diferente. Tanto é que ele diz aqui, olha, observava, porém, admirado, que não me sentia em processo de ascensão. Ele não se sentia como se estivesse subindo, 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 não. Ele não tinha essa sensação. Olha só, que não me sentia em processo de ascensão. A ideia de verticalidade estava longe de nós, tanto quanto a linha de esfericidade que escapa a apreciação do homem que habita o globo da Terra. Então, ele percebe que ele está subindo, mas que ele não tem a ideia de que ele está indo na vertical. E nem que vai chegar ali no topo do planeta Terra, da esfera. Não. Estamos juntos? Reparei, receoso, que não distante da estrada que percorríamos, vagarosamente, apareciam sinais de vida e movimento. Então, quem já estudou as obras de André Luiz está conseguindo entender isso aqui. Legal. Porque, se nós pegarmos a obra Os Mensageiros, quando ele, a Aniceta, e vem mais alguém com ele, que eles foram visitar o Alfredo e a sua esposa que estava ali, ele viu todo o percurso, sentiu a densidade, sentiu mal-estar, sentiu falta de ar, aquela sensação de dificuldade de respirar, porque ele tem um corpo perespiritual, por conta da densidade. Então, ele fez esse percurso. Ele contou. E é esse percurso aqui que o nosso irmão Jacó está contando para a gente. Olha, gente, quando Jesus falou haverá prantos e ranger de dente, ele não estava brincando, não. Você fala de Jesus, haverá prantos e ranger de dente. Reparei receoso que não distante da estrada que percorríamos vagarosamente, apareciam sinais de vida e movimento. Ruídos de vozes desagradáveis alcançavam-nos os ouvidos vozes desagradáveis. Pensa aquelas vozes tenebrosas. Ah, no espiritismo não tem inferno. É pior do que o inferno. É bem pior. Mas não tem um satanás. Não, não tem uma. Tem milhões. e você pode ser outro. Porque às vezes nós somos um capeta na vida de muita gente. Não é verdade? Nós estamos para facilitar ou estamos para complicar? Porque às vezes esse narizinho em pé, essa arrogância é para acabar. É um cão na vida de alguém. Está certo? Não, não está. refaça. Isso é alto, baixa estima. Para eu me sentir grande, eu preciso humilhar. Vamos ver. Oído de vozes desagradáveis alcançavam-nos os ouvidos de quando em quando formas monstruosas de espaço a espaço surgiam visíveis ao nosso olhar. e pelo que me era dado perceber, flutuávamos sobre região vulcânica. Não é uma região vulcânica física. É uma região vulcânica espiritual. Tia, quem foi que fez esse espaço vulcânico? Quem construiu esse espaço lamacento escuro? Quem? Quem? Quem foi? Exatamente. Não foi Deus que construiu um lugar desse tenebroso para colocar lá os espíritos adoecidos. É a mente dos espíritos adoecidos que constrói esse local. Para você entender, você arruma uma casa, deixa toda bonitinha, cheirosinha. e você coloca cinco pessoas preguiçosas dentro dessa casa. Em cinco dias, como vai estar essa casa? Um chiqueiro. Porque vai refletir os moradores que ali estão. A nossa casa reflete os moradores que lá estão. Então, se você entra no quarto do seu filho e está um nojo, uma bagunça, essa foi a educação que você deu para o seu filho. E ali o ambiente reflete a condição do seu filho. Vai querer educar ele com 15 anos? Não, meu filho, já foi. Era para ter começado lá com 3, 4 aninhos, juntando os brinquedos, arrumando a caminha, ensine lá na infância. Então, ou seja, o ambiente é resultado de quem mora lá. E como esses espíritos são extremamente perversos, adoecidos e revoltados, sem eles saberem, eles dão as características deles ao ambiente que eles estão. Mas, tia, como é que eles se unem ali? Afinidades. Não é que ele diz, eu vou para lá, eu sou, vou usar um termo para você, eu sou atraído para lá e eu não consigo dizer não vou. Uma força me puxa para ele, até porque todos nós aqui estamos encarnados, acho que tem, está todo mundo encarnado. Só que nós temos, nós, nós estamos ligados psiquicamente, emocionalmente, por afinidade a grupo de espíritos. Nós, encarnados, estamos vinculados com determinados espíritos. Que tipo de espírito que eu estou vinculada nessa teia que une os espíritos que eu estou vinculada são espíritos que pensam e agem como eu. Aí, eu vou fazer uma avaliação. Como eu sou? Descobri? Então, é exatamente esse tipo de espírito que você está vinculado. Então, ao sair do corpo, você vai apenas se deparar com os teus parceiros de uma encarnação inteira. Então, se eu sou frívola, espíritos frívolos. Se eu sou materialista, espíritos materialistas. Se eu sou pornográfico, espíritos pornográficos. Se eu sou maledicente, espíritos maledicentes. Se eu sou depressivo, espíritos depressivos. Se eu sou um ser humano que me esforço para me tornar um humano melhor, eu vou estar em sintonia com espíritos que estão se esforçando para se tornar um humano melhor. Pronto. E não tem como mudar. Isso não é Deus. Sou eu através das minhas escolhas. Todos nós temos o livre-arbítrio. Deus dá e ele não interfere. Quando ele interfere, porque você já foi repetente várias e várias e várias e várias vezes. Você já aprontou e não foi um pouco, não. Aí é quando ele tem que entrar de uma forma mais incisiva e diz meu filho, chega. Vou tirar o teu livre-arbítrio. Vou. Vai ficar preso agora numa cama. Entendeu? Esse é o último recurso. Quando ele faz isso, já... Ficou claro? Formas monstruosas de espaço a espaço surgiam visíveis ao nosso olhar e pelo que me era dado perceber, flutuávamos sobre a região vulcânica cujo solo instável, aí entre aspas, oferecia erupções nos mais diversos pontos. Gente, é um filme de terror. Aí você vê um filme desse de terror. Aí você diz, onde é que esse povo tira essa ideia? Agora você já viu de onde que saem as ideias, né? Já esteve lá. E aí ele consegue, porque não tem como a gente inventar algo que a gente nunca viu. Em algum momento vimos cenas do próximo capítulo. Vamos parar aí? Foi bom? Tiquei bastante essa parte moral a gente tenta realmente bem devagar mesmo, que é para mexer com o nosso mundo íntimo. Para que nós possamos ao desencarnar não ficarmos aí entristecidos, não é verdade? É hora de fazermos mudança. Vamos então agradecer? se você chegou até aqui o final deixa seu comentário, é muito importante a gente poder ler o teu comentário, não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E se possível faça sua inscrição no nosso canal e toca o sininho, porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Mas quando a gente passa daquele portão, a gente vive como se não conhecêssemos absolutamente nada da vida espiritual. Nós, espíritas, sabemos que a vida familiar, que o grupo familiar é o grupo da reparação. O lar é uma oficina para consertar as emoções, os sentimentos. Tia, o que seria esse sacrifício? Sacrifica teus desejos e coloca Deus em primeiro lugar. Se em algum momento, nesse processo, eu estiver me sacrificando, sem sacrifício não há evolução. Porque se eu não sacrifico, é porque eu estou atendendo aos meus caprichos. se eu estou atendendo aos meus caprichos, eu deixei de atender à vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus ainda não é a nossa vontade. Então, se eu quero chegar melhor lá, eu tenho que trabalhar o meu mundo íntimo aqui. Gente, não é a porta larga, é a porta estreita. E a porta estreita só dá para passar você, não as suas mazelas. seja um bom esposo, seja uma excelente esposa, seja um irmão caridoso, uma irmã caridosa, seja uma filha, um filho amoroso, seja um funcionário decente, cumpridor dos seus deveres, seja um motorista de trânsito normal, equilibrado. porque às vezes nós somos um capeta na vida de muita gente, não é verdade? Nós estamos para facilitar ou estamos para complicar? Porque às vezes esse narizinho em pé, essa arrogância, é para acabar. Aí eu vou fazer uma avaliação, como eu sou? Descobri? Então é exatamente esse tipo de espírito que você está vinculado. Então ao sair do corpo, você vai apenas se deparar com os teus parceiros de uma encarnação inteira. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, Senhor da vida, nós lhe agradecemos por mais uma oportunidade que nos é dada de estudo e de reflexão. O Senhor conhece a cada um de nós, as nossas lutas íntimas, os nossos vícios, a nossa vontade fraca ou forte. Mas estamos aqui, Senhor, se te buscamos nesta casa, se te buscamos através do estudo, através do canal, é porque nós já estamos cansados, nós estamos em busca de mudança e é a mudança para o melhor, é a mudança para o teu caminho, para o teu caminhar. Nós lhe agradecemos e te fazemos um pedido, Senhor, não nos deixa cair, nos fortalece e ajuda-nos a entender que nós só conseguiremos fazer o maior quando tivermos aprendido o menor. muito obrigada amor querido, graças te damos. o amor o 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 Amém. Amém.